E aí pessoal, bom, eu estou trazendo esse jogo que é meio diferente sobre montar cachorros, basicamente é aquele joguinho lá que eu tinha mostrado, dos humanos lá, que você foi eles, então basicamente esse jogo é a mesma coisa, só que isso é jantar cachorros, porque tem 5 quadrilhões de jogos exatamente iguais, que é só sobre isso mesmo, né? Porque é fácil, porque é rápido de fazer, eu não sei, deve ser, é por isso que muita gente faz, então o que vem? Venho e gravo, porque eu quero, que é legal, que é um hobby meu, não gosto de gravar vídeos porque tipo não havia nada para vocês esses vídeos, né? Basicamente um hobby Ae, finalmente consegui um HUSPID HUSPID Os cachorros aqui, alguns deles querem carinho aqui Amor, olha meu amor, esse negócio aqui ó, esse negócio aqui que eu estou clicando agora Isso aqui, ele deixa mais rápido, como o cachorro vem É basicamente isso que ele faz, porque se ele fizesse uma torrada para o cachorro, ia ser meio estranho Deve ter essa rodinha aqui, a roda da fortuna do cachorrantos, que é levada por um pássaro, acabou de ir embora porque ele parece muito FLY BORD Ou não, vou ser que ele parece, mas ele parece FLY BORD Pra mim ele parece, né? Tipo um pássaro assim, só com a cabeça É que tem as missões também Aqui ó, olha esse pássaro aqui, segurando a roda aqui Esse é, eu não tenho ossos para girar ela e eu não vou assistir um anúncio E que, por que que eu não quero assistir um anúncio, velho? Acho que que eu não quero assistir um anúncio velho Não Nã Não Não, esses anúncios novos 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 Ah não esses anúncios novos non esses anúncios Anúncios �, deu um monte desse aqui ó É muito bom meu cara ceğiz do encourage, husby Suaнос banhe Sarangelo aqui negócio Não dá pra buscar, aqui ó Conseguimos ver esse bosta, esse porcaria, não você não, esse porcaria, né, seu porcaria, que eu já fiz, depois desviesse, né. O meu objetivo é chegar na segunda área, porque eu descobri que esse jogo aqui é basicamente a mesma coisa daqueles outros lá. De misturar, misturar os negócios aqui, e tem outras áreas assim assim, sabe. Eu não, 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 eu, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu, eu. Né, porque eu queria outro desse, sendo que eu já tinha outro desse. Tá bom, então, ele acabou de travar, beleza De bocha Eu já tenho outro desse aqui, ó Ai, que bonitinho, meu cachorro Cachorro, cachorros, cachorros, são cachorros Não são cachorros, são cachorros Eu quero que eles chamem assim Cachorros Quando tiver quase chegando esse bicho já volto, né Bom, já então Aqui a gente conseguiu passar o Husband, eu consegui o 101 Que referência que ele faz? Que referência que ele faz? Claro que é o Batatman Né? Então Tô aqui com o segundo bicho Vamos lá Tchau, life Life Tô aqui com o segundo bicho já volto Uau 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 Não precisa ser agora Só se não é que é a hora que eu fiz Um negócio, sabe Por favor, corta essa parte de editor se você não cortar Então Continuando aqui com o vídeo Vamos Pegar mais cachorros Pegar mais cachorros Para você pegar cachorro Você rolou e o cachorro Você pega mais um cachorro Você rolou e esse outro cachorro Você pega cachorro Olha que fofo Cachorro sempre chamou atenção Ai gente Tá fora Não quero Quem não gostaria desse cachorrinho Olha que bonitinho Agora vamos lá Agora você vai dar like nesse vídeo Se não Tá bom, não sou fofo Agora você vai dar like nesse vídeo Ah, ah, ah Por favor, dá um like Se inscreve no canal Tem vídeos todo sábado e domingo Se inscreve aqui, gente Se inscreva nesse canal Uau Se inscreve Então Após esse show de fofura de cachorros De Cachorros Vamos continuando com Eu vou ler cachorros Cachorros Bom, assim Provavelmente vai demorar muito Então Esse negócio aqui Daí passa um negócio assim Deu três horas Porque eu não sei como é Só que o editor Ele disse que eu não sei Como é que faz isso Então Não sei se eu não sei Três horas Depois Então aqui, né Já tem um Um desse aqui E um 101 Agora você precisa do quê? De mais um desse Devoluprar esse Devoluprar esse Daí eu evoluo esse Devoluprar esse aqui, né Tem um Para acabar com ele Não sei o que vai vir depois Por isso Por isso que esses jogos São muito interessantes Porque Você acha que vai vir Uma batata Você acha que vai vir Um pão Você acha que vai vir Uma explosão De fofura Não Clica 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 Tô conseguindo Feliz Tá Tá Como Tá Beleza Que Oxo Você vai tomar Brincadeira Gente Nunca falo Para os seus cachorros Opa iPhone Nem para ninguém Vamos lá Cachorro Cachorro Quente Cachorro Salsicha Então tá Cachorro Salsicha Cachorro Salsicha Vou Reformar Esse negócio Aqui Né Vou Colocar Esse aqui Ó Menos 5 Isso aqui Agora Coloca Esse aqui Isso aqui Aqui Né Deixa o pássaro Voar ali Embaixo 50 0.5 Mais 0.5 Mais 0.5 Horas 0.5 Só um Deu Mais 50% Aqui 0.02 Então Aqui 0.02 0.07 Opa Sai daqui O que eu quero Vamos vir aqui Esse aqui Agora A gente coloca Essa aqui Deixa eu colocar Aqui E vamos Se tá cheio Enquanto Aqui Vou tirar Alguma coisa Aqui Coloca Isso aqui Já 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A televisão aguenta 4 coisas Então vamos fazer isso com Esse aqui Agora pode ir? Ah é, agora foi Olha aqui, que bonito Cachorro quente Esqueci o nome Também esqueci o nome Aqui eu tô tudo redecorado Esse negócio aqui, bonitinho Olha o pássaro aqui Que música é essa que acabou de vir aqui Eu não sei Vocês ouviram? Bom, se vocês ouviram Desculpa Se vocês não ouviram Beleza, né Tá pensando Bom, esse jogo não tem comercial de bebida, tem comercial só de imagem É muito bom nesse jogo aqui É um jogo sobre cachorros, olha Se o jogo sobre cachorros não for bom Nenhum jogo é bom Aqui agora tá Chega Oh meu Deus Putz Ué, é dia das mãos Aqui já tem um 101 Agora só falta Um 102 Cento do reis, né Piadinha A piadinha Inscreve no canal, gente Se alguém ainda tá assistindo esse vídeo, né Porque eu duvido muito Assista esse canal Ah, sai daqui Você não gosta do meu canal Então eu vou ver você Agora você é outra pessoa, né Eu adoro esse canal Muito da honra, gente Muito da honra Aí, agora sim Já deu mais de 10 minutos Então, beleza Agora já pode subir Tchau, gente Termina esse vídeo por aqui Vamos ver o que tem depois do cachorro Aqui vocês queriam ver o que tem Que é depois do cachorro quente Olha isso aqui, ó É o cara legal É esse que vem depois do cachorro quente Tá bom, gente Tchau Já deu 14 minutos Ninguém vai assistir até aqui Mas tá bom, beleza Tchau, gente